E aí gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, no vídeo de hoje vai ser uma coisa bem simples que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo bem informativa. A gente vai configurar o nosso ambiente inicial de trabalho para ter algumas configurações de desejo. E essas configurações, elas simplesmente vão ajudar o nosso projeto a ter um certo rigor que a gente queira em relação a boas práticas de programação. Bom, se você já está querendo saber qual é o sistema operacional que eu estou usando, eu acho que esse bicho aqui já diz muito, eu estou usando o Ubuntu. Mas vamos lá, deixa eu mostrar na prática o que eu estou falando. Eu estou aqui nos meus diretórios, tem uma pasta que chama Document, você pode escolher qualquer pasta aí no seu computador. Eu vou criar um outro diretório chamado ETL, que vai ser o projeto que a gente vai brincar. Eu vou abrir esse nosso programa todo, deixa eu até aumentar aqui o terminal, no VS Code e a gente vai começar a fazer todas as nossas brincadeiras. Vamos lá, eu estou aqui no VS Code, aqui na nossa pasta de ETL e vamos lá, deixa eu só fechar aqui. O que a gente precisa para agora? Olha, eu não vou querer utilizar as dependências de Python que estão exatamente na minha máquina. Eu vou criar um ambiente virtual para que a gente consiga rodar o Python nesse ambiente virtual de uma maneira mais interessante, mais maleável. Eu já tenho que deixar um detalhe aqui, algumas pessoas preferem fazer isso aqui com o Poetry. Eu não tenho nenhum problema de fazer isso, mas eu particularmente gosto de fazer essas tratativas um pouco mais na minha mão. Então, no meu computador, do jeito que eu instalei aqui, vai ficar virtualenv-p-python3-venv. Nota que ele criou uma pasta aqui, olha, venv, né? Em algumas outras configurações, é comum a gente ver esse comando assim, olha, python3-m-venv-venv. E aí ele também cria essa nossa outra pasta de ambiente virtual aqui. Mas o que isso quer dizer, né? Agora eu vou pedir até uma consideração para quem já é mais velho e conhece essas configurações aqui, né? Mas olha só, se eu abrir aqui e se eu abrir a pasta de binário, o bin, nota que a gente tem todos os arquivos que eles ajudam a gente. Olha, eu tenho o pip3 aqui para a gente instalar pacotes. Eu tenho o python3 aqui, olha. A gente consegue rodar os elementos que estão exatamente nesse ambiente virtual. A gente vai utilizar ele para rodar o nosso projeto. E como que a gente faz isso, né? Bom, primeiro eu preciso que o meu terminal e o vscode apontem para essa pasta. Como é que a gente faz? Tem um arquivo aqui, olha, que chama activate. A gente vai chamar exatamente ele. Aqui no meu terminal eu vou colocar o comando .venv-bin-activate. Até o nome aqui, olha, na frente do meu terminal ele mudou, né? Significa que eu estou agora apontando para esse carinha. No vscode faz o seguinte, ctrl-shift-p. Aí vai estar aqui, olha, python select interpreter. Ou então a gente pode simplesmente colocar interpreter aqui em cima, que vai acabar aparecendo, né? Vai ter alguns interpretadores, né? Até alguns que eu tenho instalados aqui na minha máquina. A gente vai colocar aquele que tem aqui, olha, venv-venv. Está até como recomendado aqui, olha. Clica. Aí para a gente saber que a gente de fato está apontando o converse code para essa pasta, vai lá e abre o novo terminal. Olha, está exatamente mostrando aqui, olha, que a gente está apontando para aquela pasta. Então, está tudo certo. Beleza. Foi isso aqui que a gente precisava para criar um ambiente virtual. E aí a gente vai continuar também criando a nossa pasta git e começando o nosso projeto com o git. Vamos colocar aqui, olha, git init. A gente criou essa nossa pasta .git, né? Se a gente quiser ver ls-a, está exatamente aqui escondidinha e o nosso ambiente virtual está aqui, né? Beleza. E eu vou colocar agora o nosso famoso gitignore, né? Para o git ignorar nos nossos commits. Git ignore. E eu vou simplesmente colocar por hora duas coisas aqui. Eu vou colocar esse comando aqui, ó, pycache. Para a gente não ter problemas com aqueles outros arquivos que são interpretados pelo Python, né? Na verdade, o Python compila, faz uma espécie de bytecode e depois lê. A gente não quer que esses elementos estejam nos nossos commits. Só o código puro mesmo, né? E eu vou colocar aqui também o nosso ambiente virtual. Nota que ele até deu uma escurecidinha aqui, né? Por que eu vou colocar o meu ambiente virtual? Porque sempre que a gente precisar de um outro ambiente, a gente mesmo vai criar ele. Não tem necessidade da gente ficar levando o nosso ambiente para todos os cantos. Então, beleza. A gente acabou de fazer isso daqui. Eu vou chegar aqui, olha, no meu terminal. Git status. A gente tem essa configuração aqui, ó, no gitignore. Git add ponto. Git commit. Vamos colocar aqui, olha. Config starting project. Ok. Fizemos o nosso primeiro commit, né? Colocando só o gitignore lá dentro. E agora, o que a gente vai fazer, né? Bom, eu tenho que instalar as minhas dependências. E todas as dependências que eu instalar, apontando aqui para o nosso ambiente virtual, vai ficar exatamente guardado nele. A primeira coisa que a gente vai colocar, olha, é esse PyLint aqui, essa nossa biblioteca. Se você ver o que está escrito aqui, olha, PyLint é um verificador de books e qualidade de código fonte para linguagem de programação Python. Ou seja, ele vai ajudar a mostrar alguns bugs e ele também vai determinar uma certa qualidade do nosso código, né? Qualquer coisa, se depois dar uma olhada aí sobre o PyLint, eu estou aqui, olha, no pipe, né? Deixa eu copiar esse comando. E eu vou instalar o PyLint, mas eu vou utilizar o pip3 para isso. Então, pip3, instala o PyLint. Beleza. A gente instalou ele e instalou também as dependências que o PyLint precisava, né? E agora o que a gente vai fazer, né? Como que a gente brinca com o PyLint? Olha, se a gente colocar aqui, olha, no nosso VS Code, né? Ctrl-Shift-P e escrever Linter, vai aparecer aqui, olha, Python Select Linter. Clica lá e vamos clicar aqui, olha, PyLint. Eu acho que ele é o último, né? Na hora que a gente clica, olha, apareceu uma pasta aqui, olha, .vscode. Essa pasta, ela simplesmente vai falar, né, que a gente está habilitando o uso do Lint no VS Code, né? Assim, eu considero interessante essa configuração. Recomendo que você coloque ela aí, porque, assim, é uma configuração interessante, né? Eu vou colocar, por hora, mais uma outra configuração aqui, né? Deixa eu copiar e colar aqui para a gente ser rápido. Beleza. Eu coloquei esse carinha aqui, né? Que, olha só, eu estou querendo excluir todos aqueles arquivos, né? Abre aspas, buildados, aqui, olha, pelo PyC, né? Aqui no PyCache também eu quero tirar todos esses arquivos que vão ser criados. E também, eu já vou até adiantando aqui, olha, aqueles arquivos que é PyTest Cache, para a gente não ficar se preocupando muito com essas formalidades por hora. Então, beleza. A gente configurou aqui, né, esses nossos settings junto com o Lint que a gente vai usar e junto com os arquivos para a gente excluir, né? Antes da gente prosseguir, deixa eu só mostrar o que a gente está fazendo aqui, olha. Eu coloquei um run.py, deixa eu colocar um print aqui. Vou lá. Olha o que aconteceu. Está vendo que apareceu um azulado aqui, essa coisa doida aqui? Significa que o PyLint está me falando um erro. Poxa, como é que você tem um erro só mandando um print? Deixa eu abrir mais um, mais uns lugares aqui, mais umas linhas. Aí, olha, ele vai me mostrar dois erros. O primeiro falando aqui, olha, você está perdendo uma docstring, né? A gente tem que colocar uma docstring aqui. Docstrings são aquele, aquela táticazinha da gente começar a nomear e dar algumas documentações no nosso código, né? Então, a gente abre esses abre-feitos aqui que eu esqueci o nome e coloca alguma coisa. Uma informação, por exemplo, de um texto. E aqui, olha, o PyLint está falando que é o seguinte, olha, você está colocando muitas novas linhas. Termina só com uma linha em branco. E aí, se a gente faz isso, nota, o PyLint vai parar de mostrar o erro. Porque ele requer algumas formalidades para a gente trabalhar. E algumas formalidades, eu considero que elas são até demais e a gente vai desabilitar isso aqui do PyLint. Por exemplo, deixa eu deixar aqui, olha, pedindo a docstring, né? Como que a gente faz isso? Como é que a gente chega para o PyLint e fala o seguinte, mano, para com isso aqui. A gente tem que chegar e criar um outro arquivo aqui de configurações do PyLint e a gente pode criar da seguinte forma. PyLint, traço, traço, generate, traço, rc, file, maior que, ponto, PyLint, rc. A gente vai criar um arquivo de configuração. Nota que a gente acabou de criar esse carinha aqui, olha. Ele tem todas as configurações que a gente deseja no PyLint. E a gente vai fazer algumas dessas configurações. A primeira, eu vou fazer o seguinte, olha. Manda um Ctrl F para a gente abrir aqui, olha, o nosso ambiente de busca. Coloca o seguinte, max, line, length. Aqui, é esse aqui, olha. Ele está falando o seguinte, para cada linha que a gente tiver, você tem que ter 100 caracteres. Eu acho isso pouco. Eu vou colocar 125. E eu também, um pouco de quebrada aqui, vou fazer o seguinte. Min, public, métodos. Olha, a gente tem que ter pelo menos dois métodos em uma classe. Eu acho isso aqui muito, para falar a verdade. Eu vou colocar como zero. Não existe uma quantidade mínima para a gente colocar. Eu posso ter uma classe que tenha só atributos. Por que não? Então, beleza. Fizemos isso aqui. Só que agora a gente não resolveu o nosso problema, né? Que era, por exemplo, esse carinha aqui, olha. Missing module docstring. E deixa eu te mostrar uma coisa. Pega esse escrito aqui, olha. Missing module docstring. Copia ele e a gente vai fazer o seguinte. Vai lá no seu browser. Estou até improvisando um pouquinho. E manda lá no nosso ambiente de busca, no Google. Vai aparecer o seguinte, olha. O pilint, ele sempre vai mostrar aqui, olha. Pilint errors. Ele vai mostrar um código do seu erro, né? E ao que ele está se referindo, né? Olha só. A gente está colocando aqui, olha. Para a gente corrigir o nosso problema. Pega esse código de erro e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, olha. Pilint RC. Disable. É igual a... E aí a gente coloca exatamente o número do código aqui. E a gente pode até fazer o seguinte, olha. Coloca um comentário na frente e fala ao que se refere esse nosso erro. Missing module docstring. Deixa eu colocar aqui, iniciar com o letro maiúsculo. Beleza. Salva. E quando a gente voltar lá, olha. O pilint, ele não está mais pedindo para a gente ter uma docstring. Ah, então o pilint parou de funcionar? Não. Aqui, olha. Se eu colocar mais linhas, ele ainda vai estar realmente funcionando. Ele está pedindo aqui, olha. Pilint trail new lines. Vamos consertar isso daqui. Beleza. Tudo de acordo, né? O pilint, ele sempre vai rodar o nosso código para ficar vendo o que a gente está fazendo. Eu vou colocar alguns outros códigos de erro aqui. Por exemplo, eu vou colocar o erro C0115. que era exatamente a ideia de a gente ter docstrings, né? Deixa eu colocar aqui o nosso comentário. É... Em classes. Aí a gente pode até pegar e colocar aqui, olha. Class. As nossas classes não vão precisar mais de docstring. E eu vou colocar também o próximo erro, que é o 0116. e ele vai ser a mesma coisa, mas agora a gente não vai precisar de colocar docstrings, né? Para funções. Function docstring. Ah, Rafa, mas... Poxa, você não devia estar colocando as docstrings para ajudar no seu projeto? Então, em tese, sim. E eu recomendo realmente que você coloque as suas docstrings. Mas para esse nosso playlist, não vamos mexer muito com isso, não. Até para a gente não sair do objetivo do nosso projeto, que é fazer o pipeline. Então, beleza. A gente acabou de configurar tudo o que a gente precisava aqui no pilint, né? Eu vou chegar aqui, olha. Git status. Vamos adicionar o .pilintrc. git add.vscode git status. Não vamos colocar por enquanto esse run. Deixa ele aqui, né? Vamos aqui, olha. Git commit, traço m. Config de configurações. O que a gente fez nas nossas configurações, né? Starting and adding pilint to project Ok. Fizemos mais um commit. Beleza. Vamos continuar, né? O que a gente precisa agora? A nossa última configuração, né? A gente não vai mexer muito com as configurações em si. Vai ser que a gente vai utilizar esse carinha aqui, olha. O pré-commit. Ele é, na verdade, um uma configuração muito interessante que ele vai se atrelar exatamente no git. Como assim? Toda vez que a gente fizer um comando no git, por exemplo, um commit, esse nosso pré-commit, ele consegue chegar e soltar uma funcionalidade. Que funcionalidade é essa que a gente quer, né? Como é que a gente quer mexer com isso? Tá, deixa eu só mostrar aqui, olha. Como que ele funciona? A gente chega e copia, aqui, ó. Create um arquivo nomeado .pre-commit.config.alm, né? O IML. Eu não sei falar esse negócio. A gente vai simplesmente colocar esse nosso arquivo aqui. E aí, a gente consegue chegar, olha, e colocar uma configuração de alguma ação, né? Essa ação aqui, por exemplo, ela está chamando o black. Que é exatamente um elemento para corrigir o nosso código e mudar ele sem que a gente tenha necessariamente que alterar uma funcionalidade. Ele meio que deixa o código mais bonito. Em outras palavras, é isso. Mas vamos lá. Eu vou chegar aqui, ó. Deixa eu ver como é que a gente instala esse cara. Na verdade, é pip pré-commit. Na verdade, é aqui, ó. Abriu o mesmo arquivo de novo. Vamos lá. Pip install pré-commit. É, não tem muito segredo, não tem muita palavra, letra maiúscula, né? Vamos colocar aqui. Pip 3 install pré-commit. Beleza. Colocamos o nosso pré-commit aqui. Lembrando que a gente também tem que chegar e mandar o comando pré-underline commit install. Beleza. Olha, o pré-commit foi instalado na nossa pasta git nesse diretório aqui, ó. Ok. Então, agora ele está funcionando e a gente tem que popular esse nosso arquivo aqui, olha, pré-commit, config, yamil. Vamos lá. Eu já tenho uma configuração, eu já vou puxar ela, né, para a gente começar a conversar aqui. Vamos simplesmente chegar aqui, olha, roubando e eu vou colocar esse esse script aqui. o que que isso daqui quer dizer? É o seguinte, eu estou chegando aqui, olha, e chamando o pilint, né? Então, nota, rookies, né, a ação que a gente está tomando especificamente para o nosso commit, essa entrada aqui é o comando, então eu estou chamando o pilint. Isso aqui são alguns argumentos, né? Apenas envia a mensagem, não pode, não precisa ficar mandando um score, né? Esse aqui é o arquivo que a gente está precisando, que é o .pilint.rc e, né, se a gente tiver alguns plugins, pode chamar ele sem problemas, né? Enfim, eu vou chegar aqui, olha, do jeito que está, está vendo esse run.py? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um erro aqui de pilint, né? Está aparecendo as novas linhas aqui que a gente está colocando. git status, git add tudo com ponto, git commit, traço m, config, add, pre-commit. O que aconteceu aqui? Nota que acabou de aparecer, olha, uma ação, né? Essa ação, ela veio exatamente aqui, olha, no nosso pre-commit. E o que aconteceu? Ele chamou o .pilint e, além disso, ele conseguiu verificar um erro, né? Eu dei uma falha aqui, olha, e está aparecendo exatamente, olha, no arquivo .py, não, é run.py, perdão, né? Lá na nossa linha 8, que é exatamente aqui, trailing new line, que é exatamente o erro que a gente tem. Então, a gente pode voltar aqui, arruma o nosso erro, beleza? Vamos adicionar tudo, agora a gente não tem mais, né, o nosso erro aqui, olha, no nosso arquivo run.py, git status, beleza, adicionando todo mundo, e vamos fazer de novo o nosso commit. Olha, ele rodou o .pylink, e beleza, ele adicionou tudo, ele viu que a gente não tinha mais problema nesse arquivo aqui, passou, falou que passou, e continuou o nosso commit. Então, ele não vai continuar o nosso commit se ele achar um erro no nosso código de .pylink, isso ajuda a preservar o nosso código, né? Agora, vamos lá. A gente também tem, né, um outro comando, que já é até um pouquinho batido aqui no nosso ambiente de desenvolvimento em Python, né? Que é o seguinte, se a gente chegar aqui no nosso terminal, e fazer isso aqui, olha, venvbmp3, freeze, requirements.txt, todos os pacotes que a gente instalou, eles são jogados para esse nosso arquivo aqui de requirements.txt. Joga esse arquivo aqui, joga esse comando, aliás. Olha o que aconteceu. A gente criou aqui, olha, um arquivo que se chama requirements.txt. E qual que é o bom disso daqui, né? Ele mostra tudo que a gente instalou até agora, né? Olha o pylink aqui, olha. Olha o pre-commit aqui, ó. Então, é interessante que a gente mantenha esse nosso arquivo, né? Sempre atualizado. Ou seja, seria interessante que em cada commit que a gente fizesse, a gente chegasse e criasse, né? Atualizasse esse nosso requirements. Eu vou colocar aqui também, né, o nosso código em YAML, né? Para a gente conseguir ter esse tipo de atributo. De novo, roubando aqui, literalmente roubando aqui, mas deixa eu mostrar, né? Vamos só mostrar o que está acontecendo aqui. Olha só, eu criei um outro repo, né? Então, a gente tem dois aqui, ó, que estão em local, né? O ID vai ser requirements, name requirements. A entrada, olha, eu estou jogando exatamente, né? O nosso requirements.txt, aquele comando que a gente mandou. E depois de eu ter feito isso, eu vou adicionar, olha, git add requirements.txt, ou seja, adiciona o arquivo que agora está atualizado, language system. Isso aqui, eu não sei te falar, esse pass file name, e em qual estágio que a gente quer, a gente quer no estágio do commit. Então, isso daqui vai ajudar a gente a ficar atualizando, né? Esse nosso requirements.txt, tanto que se eu chegar aqui, ó, e deletar, eu posso chegar aqui, git status, esse pré-commit, ele foi atualizado, A gente pode até fazer o seguinte, nesse run.py aqui, ó, vamos, não, vamos apagar, depois a gente começa com ele. Mas eu vou fazer o seguinte, git status, git add, ponto, eu quero adicionar tudo, git status, adicionei tudo, git commit, traço m, vamos fazer o seguinte, adding, freeze, command, to, project. aqui, olha, o que aconteceu, o pylet, ele fez um skippet, ele não achou nenhum arquivo, então, ele pulou, né, nenhum arquivo foi alterado desses pontos py, mas o nosso requirements, ele passou e criou aqui, olha, exatamente o nosso arquivo de requirements. Então, toda vez que a gente fizer um commit, isso aqui vai ser atualizado, é bom para quando a gente colocar novas dependências, né? Então, gente, era só isso daqui de configurações, né? Não vou me ater a mais coisas do que isso aqui, eu acho que só ficar atualizando, né, os nossos requerimentos e também ver qual que é a nossa rigorosidade no nosso código, já está de muito bom tamanho. Bom, essa aula aqui ficou até um pouco maior do que eu previ, é isso aí, na nossa próxima aula a gente já vai começar a mexer necessariamente com o Python, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.